Música Representantes das entidades estaduais pedem por um pacto federativo mais justo durante a abertura da 17ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios na manhã desta terça-feira, 13 de maio. O representante da FAMEP aproveitou a oportunidade para pedir uma atenção especial para o Estado que sofre com enchentes. Do Paraná, o presidente da FECAM disse que os municípios estão em falência e só uma vontade política pode mudar esta realidade. O pacto federativo, no sentido de mudanças, também foi mencionado nos discursos do presidente da AMUP, José Patriota, do presidente da MM de Mato Grosso, Valdecir Collis e do presidente da MM de Minas Gerais, Antônio Andrada. O presidente do TCU, Augusto Nardes, que participou da primeira marcha junto com Zilkowski, também estava na abertura do evento.